8 horas e 25 minutos. Fala aí Brasil. Olha uma curiosidade, sabe né, o jogo hoje tem poucas atrações, chama atenção a trilha musical hoje aqui no estádio Beira Rio. Pra quem tá acompanhando esse jogo, pouco mais de 400, olha o som, vê se você curte aí, Maldão. Vamos ver. Estoura, ó. Das Aranhas. É, a banda catarinense. Das Aranhas, a banda catarinense. Que me deram pra litar. Tá dançando hoje, segue, Maldão. Feito de osso, laços e fitas. Pra dona Janaína que é moça bonita. É um reforão, todo mundo com medo. Tá, deu Brasil. Esse Brasil é um salafralho. Valeu, valeu. Muito bem, melhor que Michel Teló, né. Ah, nem se fala. Sem dúvida nenhuma. Brasil. Gustavo Kirtem canta com eles também. Gustavo Kirtem canta com eles. Por favor Brasil, atualiza a questão da Alessandro, que é o mais importante.